Música As empresas que permitem crescer no meio das comunidades e sociedades têm que participar no seu dia a dia. Música Esse projeto que a CST apoia, ele visa a manutenção, o resgate dessa cultura popular que é o Congo. Nós acreditamos que valorizando a cultura capixaba, estamos enriquecendo a vida da sociedade, contribuindo para o resgate e para a preservação dos seus valores, crenças e tradições. Na biblioteca a gente tem alfabetização de adulto, reforço escolar de primeira a quarta série e tem também um preparatório para a universidade para todos. Muito bom porque tinha muitos talentos aqui no bairro escondido que a gente aprendeu a descobrir com isso aí, né? Mas a uma distância dos poluentes que a CST como fábrica, como indústria traz, então o povo ainda está um pouco arredio. Mas ela quer ser parceira, nos ajudando com projetos, nos ajudando naquilo que for de interesse comum do bairro e o povo está começando a assimilar isso. Quando Saldana foi construído, o undertaking foi dado que cerca de 70% dos emploiadores iriam a ser sourced dos regiões aqui, e, portanto, nós tivemos de abordar os líderes comunitários, e foi incrível a quantidade de apoio que nós descobrimos de as pessoas, que a comunidade realmente organizou a marcha para o parlamento, para ter Saldana construído na área. Saldana can never stand alone. It is in the community, for the community, e, therefore, it is part of the community. When teachers are teaching the children about electricity, then they say to them, come guys, let's have a look at this example here. Most of the township schools here are very basic. Lots of them, they have classes outside, under a tree. So they definitely do not have a laboratory where they can do the practical, which is required from them, for their examination. It just shows this metal science centre. It shows how a private company can help the government of an emerging country to improve the education and help the unemployment rate. Metal will use this centre as their recruitment centre and offer the better-performing children here scholarships to go on to university. We are going to verify... We had more than 1,600 projects, so the GMB gave me the task to be sure that the money is really well spent. As far as I am seeing for the moment, people are managing the projects in the best way. So I hope the group management board will give us enough money to carry out the Ursula LeMittal Foundation. But more and more, the communities will be saying to us, you are OK, you are taking care of your people, you are taking care of safety, you are taking care of the environment. So I will give you the allowance to produce in our neighbourhood.